Olá, Nova Kids! Sejam todos bem-vindos ao Momento Alegria! E já fique de pé e vamos cantar e dançar com muita energia! O sol que nasce traz a luz que ilumina E o seu poder vem aquecer a minha vida, eu prestei O vento sofre traz a brisa que refresca Posso sentir um leve toque em minha pele, eu prestei Eu prestei Maravilhoso é podermos perceber As maravilhas de Deus em nosso viver Um privilégio valioso para mim e pra você Nos olhos do meu irmão, no pulsar do coração, numa palavra de amor, eu vejo Deus Eu beijando as minhas mãos em clima de adoração Cantando uma canção, eu louvo a Deus Nos olhos do meu irmão, no pulsar do coração, numa palavra de amor, eu vejo Deus Eu beijo Deus Eu beijo Deus Ouça essa música! Porque chegou a hora da declaração da criança E os meninos irão fazer a declaração comigo E as meninas irão fazer a declaração comigo Lembrando que nós vamos falar após os meninos Isso mesmo meninos, a declaração irá começar com a gente Então prepara, dupe esse peito, feche esse punho e repita comigo Eu sou homem criado por Deus Eu sou mulher criada por Deus Deus me ama, Jesus me salva Sou importante para Deus Quero alcançar meu máximo para Deus Estudo a Bíblia para saber viver Obedeço minhas autoridades E vivo em paz com os outros Amo Jesus Sua palavra Minha família O Brasil Minha igreja Nova Kids E você Muito bem Nova Kids E já fique de pé E vamos continuar dançando e cantando E dizer que somos loucos por Deus E lembrando Nova Kids que essa música Os meninos irão dançar comigo E as meninas irão dançar comigo Deus tem uma mensagem pra você Deus tem uma mensagem pra você Ele quer te salvar se você crer Ele quer te salvar se você crer Ele quer te salvar se você crer Obedecer, confiar e a Jesus Cristo se entregar Caminhando Caminhando Somos loucos por Deus Sim, loucos por Deus Caminhando Somos loucos por Deus Sim, loucos por Deus Vamos falar de Cristo sem cessar Vamos falar de Cristo sem cessar Até que se ousa em todo lugar Até que se ousa em todo lugar Obedecer, confiar E a Jesus Cristo se entregar Caminhando Somos loucos por Deus Sim, loucos por Deus Caminhando Somos loucos por Deus Sim, loucos por Deus Caminhando Somos loucos por Deus Sim, loucos por Deus Caminhando Somos loucos por Deus Sim, loucos por Deus E nós iremos com o nosso passo iniciar pra frente Exatamente Exatamente Exendo Mas ande Me alegro em Deus Quatro Exendo Mas ande Me alegro em Deus Exendo Agora eu quero ver você ainda até onde não Agora eu quero ver você ainda até onde não Agora eu quero ver você ainda até onde não Caminhando, somos loucos por ter 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 Loucos por ter Prepara pro nosso último rumo E agora Nova Kids você pode sentar porque nós vamos de brincadeira Nova Kids agora iremos iniciar a nossa brincadeira Meditou Respondeu E será uma competição entre meninos e meninas E você aí em casa vai responder as nossas perguntas Queremos por meio dessa brincadeira descobrir se você está meditando corretamente Ou se está aprendendo todos os nossos ensinos que queremos passar pela meditação E como vai funcionar a nossa brincadeira? Teremos aqui uma dupla de competidores Meninos com meninas E eu vou fazer uma pergunta E depois do meu comando, do meu já O tio que responder ou que sabe a pergunta vai bater no botão A luz que ligar primeiro é o tio que vai responder Se ele não souber a resposta, ele pode perguntar da sua equipe Se a equipe não souber a resposta, passa pra outra equipe Muito bem, vocês entenderam em casa? Então vamos lá Pode entrar a nossa primeira dupla de competidores Temos aqui o tio Rafael E a tia Vitória Muito bem, vocês estão preparados? Então vamos iniciar a nossa primeira pergunta O que aconteceu quando o Felipe falou sobre o Messias em São Maria? Um, dois, três e já! Muito bem A multidão prestou atenção e aceitaram o Evangelho Muito bem, tia Vitória Um ponto para as meninas Próxima pergunta Próximo tio também Próximo competidor Agora o tio Daniel E a tia Kalim Muito bem, vamos lá Próxima pergunta O anjo mandou o Felipe para uma estrada Que ele encontrou por lá? Um, dois, três e já! Muito bem, tio Daniel É... Barambé Errou! Você sabe, tia? Eu nuco Eu nuco? Muito bem, mais um ponto para as meninas Próximos competidores Seu nome é? Alain E o seu? Letícia Letícia, vocês estão preparados? Então vamos lá, nossa próxima pergunta A cidade de Itácio ficava próximo de que mar? Dois, três e já! Muito bem, Letícia, qual é a resposta? Mediterrâneo Acertou! Mais um ponto para as meninas Próxima dupla E agora é a próxima pergunta Qual o nome do discípulo escolhido? Dois, três e... Já! Tio Rafael? Matias Acertou, tio Rafael! Um ponto Primeiro ponto para os meninos Próxima dupla Próxima pergunta Quando aceitamos a Cristo Qual é a marca que comprova Que pertencemos a Cristo? Dois, três e... Já! Tia Kalini Acertou, tia Kalini Parabéns! Próxima! Vamos lá Como se chamava o homem Que Deus enviou para ajudar Paulo Em sua missão? Dois, três e... Já! Tia Letícia? Barnabé Acertou, tia! Muito bem Bora lá, meninos Vocês podem ganhar ainda, hein? Próxima dupla Como os cristãos Ajudaram Paulo A fugir Um, dois, três e... Já! Tia Vitória Colocaram numa cesta E desceram pelo novo Muito bem, tia Vitória Mais um ponto para as meninas Pode entrar A nossa próxima dupla De competidores E vocês estão preparados? Vamos lá Para a nossa próxima pergunta Quem foi apedrejado Porque era servo de Jesus Um, dois, três e... Já! Muito bem Estevão Muito bem, meninos Acertaram Mais um ponto para os meninos Próxima dupla Outra pergunta O que a voz Que vinha da luz Que cegou Saulo Disse E de quem era a voz? Um, dois, três e... Já! Muito bem, meninas A voz era de Jesus E dizia Saulo, Saulo Por que me persegues? Isso! Acertou, meninas! Próxima dupla Saulo Nasceu em que cidade? Um, dois, três e... Já! Muito bem, meninos É alguém que viu com os próprios olhos Muito bem, acertou! Obrigado! E agora Iremos saber Quem ganhou A nossa competição Deixa eu ver aqui A produção está me falando E foi... As meninas! E foi de nove a... Três! Poxa, meninos Na próxima vocês podem ganhar Nova Kids Continue decorando Meditando Porque você nunca sabe Quando iremos voltar Com a nossa brincadeira Meditou e respondeu! Nova Kids Que brincadeira sensacional! Como é bom saber Que você tem estudado A Bíblia todos os dias Continue assim Porque você terá Uma vida de sucesso! E agora Já vai ficando de pé Pra gente cantar Com muita alegria A nossa próxima música! Quero agradecer Por tua bondade E por me mostrar A tua verdade Que provou na cruz O seu imenso amor Que me faz seguir O caminho certo Faz me te sentir Cada vez mais perto É o teu amor O que me faz sorrir Te adorarei Ei, ei Liverei pra ti Uou! Pois eu sei que tens O melhor pra mim Te adorarei Te adorarei Ei, ei Liverei pra ti Uou! Pois eu sei que tens O melhor pra mim Quero agradecer Quero agradecer Por tua bondade E por me mostrar A tua verdade Que provou na cruz O seu imenso amor O que me faz seguir O caminho certo O caminho certo Faz me te sentir Cada vez mais perto É o teu amor O que me faz sorrir Te adorarei Te adorarei Ei, ei Liverei pra ti Uou! Pois eu sei que tens O melhor pra mim O melhor pra mim O melhor pra mim E agora você pode sentar Pra nós cantarmos A nossa última música Eu sou feliz Porque Jesus É muito bom comigo Eu sou feliz Porque Ele É meu amigo Eu sou feliz Porque Jesus É muito bom comigo Eu sou feliz Porque Ele É meu amigo Quero ficar tranquilo Se tudo aqui tremer Não vou me preocupar Se o vento balançar Jesus é meu amigo E me dá proteção Por isso eu sou feliz E canto essa canção Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ei! Eu sou feliz Porque Jesus É muito bom comigo Eu sou feliz Porque Ele É meu amigo Eu sou feliz Porque Jesus É muito bom comigo Eu sou feliz Porque Ele É meu amigo Eu quero ler histórias Que falem de Jesus E conhecê-la assim A cada dia a mais E conversar com Ele Abre meu coração Por isso eu sou feliz Entender a sua palavra A cada dia A cada dia Me ajude Me ajude A cumprir os teus mandamentos A cumprir os teus mandamentos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém E continue aí Porque agora nós vamos de História Bíblica Olá Nova Kids Você está agora no momento da história bíblica E aqui no momento da história Nós aprendemos histórias tiradas daqui ó Da Bíblia Que é 100% verdade E o melhor disso É porque aqui você pode ver histórias Se emocionar Se alegrar E saber que tudo isso aconteceu de verdade Mas antes de nós ouvirmos a nossa história Nós vamos relembrar aquelas três regras Que nos ajudam a ficar bem espertos Para não perder nada da nossa história E a primeira É você sentar educadamente Mesmo você estando aí na sua casa Seja em uma cadeira No sofá Sente educadamente Para que você fique aí ó Bem acordado Prestando atenção em tudo que vai acontecer aqui E a nossa segunda regra é Prestar atenção Nesse momento você não vai ficar conversando Olhando seu cachorro A música que estiver tocando Você presta atenção em tudo que for acontecer aqui E a nossa terceira regra é Fazer silêncio Nessa regra você pode pedir ajuda aí De quem estiver do seu lado Seu pai, seu irmão Para que você fique em silêncio Atento a tudo que vai acontecer aqui E hoje Começando a nossa história Eu quero fazer uma pergunta para você Você gosta de fazer viagem? Ah é muito legal né Conhecer novos lugares Novas pessoas Novas culturas Pessoas e lugares diferentes E eu quero que você se prepare Coloque aí a sua mochila Pegue tudo que você vai precisar Porque a partir de agora Nós vamos viajar muito Viajar sim por diversos lugares Junto com o grande homem Que um dia Foi um grande perseguidor dos cristãos Mas que agora Era um grande evangelista Um grande missionário Você já sabe de quem eu estou falando? Isso mesmo Saulo Que também era conhecido como Paulo Paulo que um dia foi um grande perseguidor dos cristãos Agora Iria alcançar muitas pessoas Para Jesus E tudo começa aqui Na cidade de Antioquia Essa é a nossa primeira cidade Aqui na cidade de Antioquia Existia a igreja base Era a base de toda a missão Era ali que quando terminavam as viagens Paulo e quem estava com ele voltavam Ali naquela igreja E antigamente As igrejas Elas não eram assim Grandes prédios Como a nossa igreja Hoje em dia Ou outras igrejas Que existem também Elas se reuniam assim Em casas simples Casas de pessoas normais E a igreja de Antioquia Era assim também Eles se reuniam em casas E olha só Aqui nessa igreja Existiam Os cinco principais líderes Ali daquela igreja Eles eram assim Os pastores Sabe? Tipo Tipo o nosso pastor Davi Que você assiste o culto Aí da sua casa Ou aqui na igreja Pois é Aqui eram cinco pastores Era Manaém Simeão Lúcio Paulo E Barnabé Esses eram os cinco principais Ali Na cidade de Antioquia E a Bíblia fala Que um certo dia Esses homens estavam lá Reunidos na igreja Quando de repente O Espírito Santo Sabe? A presença de Deus Ali com eles Falou no coração deles De que Paulo E Barnabé Agora iriam partir Para uma grande missão Que eles nem imaginavam Como seria Era aqui Que vai começar Aquela grande viagem Que eu falei pra você Paulo e Barnabé Nem imaginavam Tudo que Deus Iria fazer Através da vida deles Então Aqueles homens Ergueram as suas mãos Na cabeça de Paulo e de Barnabé Abençoaram eles E eles agora Estavam prontos Para começar Essa grande viagem Agora Eles iriam partir Dali Da cidade de Antioquia E talvez Você esteja se perguntando Mas Tia Giovana Como que Paulo e Barnabé Iriam viajar Tantas cidades assim? Como que eles iriam Saber o caminho Ou as cidades Que eles deveriam ir Deixa eu falar pra você Eu e você Às vezes Não sabemos Do nosso futuro O que vai acontecer Lá na frente Mas saiba de uma coisa Deus sabe E Deus tem um propósito Para tudo Que acontece Na minha e na sua vida Assim como Ele tinha o propósito Na vida de Paulo e de Barnabé E lembra Paulo e Barnabé Eles já tinham Espírito Santo Deus comandava A vida deles Então Paulo e Barnabé Eles iriam ser Guiados pelo próprio Espírito Santo A Bíblia fala Que Deus O Espírito Santo Iria guiar Toda essa viagem Então Paulo e Barnabé Eles iriam saber O caminho Eles iriam saber As cidades Que eles deveriam ir Com isso Paulo e Barnabé Então Começaram A sua viagem E eles foram Então Para a sua Primeira cidade Olha aqui Eles chegaram Na cidade De Seleucia E ali Na cidade De Seleucia Paulo e Barnabé Começaram a pregar Falar sobre Jesus Falar que Jesus Era o Cristo Era o Salvador O Filho de Deus E isso me lembra Mais uma coisa Sabe Quando você olha aqui Para essa minha camisa Do Nova Kids E você olha Para esse símbolo Amarelo De que você lembra Se você disse Nova Igreja Batista Você acertou Esse aqui É o símbolo Da nossa igreja Então toda vez Que a gente olha Para esse símbolo A gente sabe Que estamos falando Da Nova Igreja Batista Paulo e Barnabé Também usavam Um símbolo Esse aqui Sabe Parece um peixe Tem essas letras Aqui dentro Só que Esse símbolo Significava algo Muito importante Todas as vezes Que Paulo e Barnabé Passavam por uma cidade Eles deixavam De alguma forma Esse símbolo Registrado E quando alguém olhava Sabia de uma verdade Que Jesus Cristo Filho de Deus Era o Salvador Esse símbolo Significa isso Então da mesma forma Que quando você olha Para esse símbolo Você lembra da Nib Quando você olhar Para esse símbolo Você vai lembrar Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Salvador E ali em Celência A palavra de Deus Foi anunciada Aquele símbolo Foi deixado De que Jesus Cristo Era o Filho de Deus Salvador E depois dali Paulo e Barnabé Partiram para Mais uma cidade E olha só Que cidade era essa A cidade De Salamina Esse aqui Era João Marcos E João Marcos Não era qualquer pessoa Que Paulo e Barnabé Encontraram lá na cidade Não João Marcos Era inclusive Da mesma família Que Barnabé E sabe quem João Marcos Era também Era filho de Maria Aquela mulher Que na última história Você pôde ver Que sempre abria Sua casa Para que os apóstolos Fossem para lá Eles se reuniam Em oração Pois é João Marcos Era filho Daquela mulher E agora Ali em Salamina A mensagem de Jesus Também foi pregada E aquele símbolo Foi deixado De que Jesus Cristo Era o filho de Deus Salvador Então agora era Paulo, Barnabé E João Marcos E eles estavam Indo para Uma outra cidade A cidade que ficava Na mesma rede de Salamina Que era Pafos E chegando ali Em Pafos Havia um proconso Proconso? O que é isso, tia? É como se fosse Um governador Um governador De Pafos E o nome dele era Sérgio Paulo Olha aqui, Sérgio E ele tinha um auxiliar E o auxiliar Olha só ele Se chamava Elimas Mais conhecido Como Bar Jesus Que significa Feiticeiro Eles se achavam Mágico Mas ele também Se dizia judeu Tia, judeu Feiticeiro? Como assim? É exatamente Não tem nada a ver, né? E ele era Na verdade Ele era um falso profeta Ele se dizia Feiticeiro Mas ele também era judeu Ele contava mentiras Sobre Deus Sobre feitiçaria Sobre tudo Ele era um falso profeta Mas Sérgio Paulo Ele tinha muito conhecimento Ele gostava muito de saber Sobre Deus Ele queria saber Outras informações Então Ele convidou Paulo Barnabé E João Marcos Ele sabia que estava na cidade Então ele queria saber Mais de Jesus Através deles Então Ele marcou Um encontro com eles Mas criança Sabe que ele não gostou Nada, nada disso Ele Mas Ele não gostou Nada, nada Porque Imagina só Se ele Se ele Se Sérgio Paulo Soubesse Da mensagem da salvação Se ele soubesse Da mensagem da verdade Que Jesus Cristo É o Senhor verdadeiro Ele Mas ia ter Ó Ia ser demitido Dali Porque Ele Mas era Era um falso profeta Então Ele Mas começou A querer Bolar um plano Para separar Sérgio Paulo Da mensagem da salvação Para separar Sérgio Paulo De Deus E crianças Sabe Quem quer Separar você De Deus Satanás Satanás Não tem um plano Para separar Você De Deus E Ele faz isso Através de coisas Da nossa vida Distrações Da nossa vida Eu vou lhe dar Um exemplo Como Você Sai daqui Do Nova Kids Algumas vezes Ou você recebe Sua meditação Em casa Aí você Pega a meditação E você fala Eu vou ser Top Kids Eu vou acertar tudo Eu vou decorar Todos os versículos E agora Essa semana Vai ser muito boa Aí chega a segunda-feira Aí você vai lá Na sua casa Aí você Ai Cheguei da escola Ai eu tô tão cansada Aí você pega a meditação Ai tem que decorar Versículo Ai não Quer saber Eu vou ficar aqui no celular Vou ficar aqui no computador Assistir uma TV E quando chegar a noite A sua mãe pede Para você fazer meditação Aí você vai lá Ai tem que fazer meditação Agora não Ai poxa vida Decora versículo de novo Você fica reclamando Sabe o que que é isso? É satanás Tentando atrapalhar Os planos de Deus Querendo afastar você Da mensagem Da salvação Esse é o plano De satanás E você precisa ser esperto Você precisa saber disso E quando você Chegar na sua casa Quando você chegar Já da escola Você precisa ser Mais esperto Do que satanás Então você sabe Dessa mensagem E você vai lá Na sua casa Você chega Mesmo que você esteja cansado A primeira coisa Que você vai fazer É a sua meditação Você chega lá Com a sua mãe E você fala Mãe eu quero fazer Alguma meditação Para não chegar Mais tarde Eu está cansado Com preguiça E você é mais esperto Crianças Sabe quem estava Querendo atrapalhar Os planos de Deus Satanás Através da vida De enimas Crianças Mas Os planos de Deus São frustrados Dão errado Não Não dão errado Por isso Que o Espírito Santo Que habitava No coração de Paulo Foi até Elimas E chegando com Elimas Paulo falou assim Com ele Seu filho De satanás Inimigo De tudo que é bom Você está tentando Atrapalhar Os planos de Deus Mas a mão de Deus Vai virar contra você E você Agora não vai ver Mais a luz Do dia Por um tempo Você vai ficar Cego Quando Paulo Falou Que ele ia ficar cego A Bíblia fala Que vem um vento Muito escuro Rodeou Elimas E ele ficou completamente Cego Sem enxergar Durante algum tempo Crianças Olha só O que Deus faz Com quem Tenta atrapalhar Os planos dele Crianças Deus tem um plano Deus tem um plano Para Sérgio Paulo E Deus também tem um plano Para você E o plano Que Deus tinha Para Sérgio Paulo Se cumpriu ali Quando Sérgio Paulo Estava ali E viu tudo aquilo Sérgio Paulo Sérgio Paulo Ficou tão De queixo caído E ele olhou Ele teve certeza Que Deus Enviou Jesus Cristo E que Jesus Cristo É o Filho de Deus Salvador Ele teve certeza Ele acreditou No seu coração E ele entregou A sua vida Para Jesus Crianças Deus tinha um plano Para Sérgio Paulo E Deus Tem um plano Para você também Esse ano De você ouvir A mensagem da salvação Então Missão cumprida Ali em Pafos E eles continuaram Sua viagem Quem que estava? Paulo Quem mais? Barnabé E quem mais? João Marcos Mas chegando ali Em outra cidade Chamada Pége Chegando na cidade Chamada Pége João Marcos Os deixou A Bíblia não fala O motivo Mas fala Que ele voltou Lá Para Jerusalém Fala Que ele voltou Lá para Jerusalém Então Eles tiveram que Continuar A viagem Mas você acha Que isso desanimou Paulo e Barnabé? Você acha que Eles estavam agora Desanimados? Poxa vida Agora O nosso amigo João Marcos Não estava mais com a gente? Eles pararam De servir a missão? Não! Com certeza não Criança Se alguém Do seu rebanho Se o seu irmão Se alguém Da sua família Começar A cansar De ser top kids Talvez Uma criança Do seu rebanho Ou seu irmão Ai quer saber Não vou De decorar o versículo Ai Esse negócio Top kids Dá muito trabalho Ai O meu amigo Me convidou Para ir para o banho De piscina No domingo Bem na hora Do nova kids Ai Entra o banho De piscina Entra o nova kids Eu prefiro o banho De piscina Se alguém Desistir De servir A Deus Do seu lado Você vai desistir também? Não! Você precisa ser que nem Paulo e Barnabé Seguir firme Na missão E pregar Que Jesus Cristo É filho de Deus Salvador Por onde você caminhar Assim como Paulo e Barnabé Continuaram fazendo Então eles continuaram Sua viagem Até chegar Em uma outra região Essa região Ela se parece Muito com outra Que nós vimos também Ela se chama Antioquia da Apsídia Chegando ali Antioquia da Apsídia Sempre que eles chegaram Numa cidade Onde eles mais iam Era na sinagoga Então chegando ali Na sinagoga Em um dia de sábado Tinha muitos judeus ali E os judeus Eles acreditavam Nas leis de Moisés Mas eles não acreditavam Em Jesus Então eles estavam estudando Ali as leis de Moisés Na sinagoga Falando Tinha mestres da lei ali Que decoravam Muitos versículos Mas que não tinham salvação Porque não acreditavam Em Jesus Então eles estavam ali Pregando Até que no final Da pregação Ele Ele pediu Que se alguém Tivesse alguma coisa Para falar Que poderia falar ali Então Paulo Eu 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 Foi lá E pregou O evangelho Pregou a mensagem Da salvação Para todas aquelas pessoas Ele falou assim Vocês Têm uma aliança Com Deus Vocês São Povo Escolhido De Deus E vocês Sabem Que na Bíblia Fala Que vai vir Um salvador Vai vir Um messias Mas deixa eu Falar uma coisa Para vocês Esse messias Salvador Ele já veio Isso é boas Novas Para vocês Esse messias Salvador Já veio E o nome dele É Jesus Cristo Ele viveu Sobre a terra Ele morreu E ressuscitou No terceiro dia E sabe por que Ele fez isso? Para que vocês Tivessem a oportunidade De ter ele No coração De limpar Todo o pecado Que há no coração De vocês Mas isso só acontece Se vocês quiserem Se você aceitar Foi isso Que Paulo falou Para aquela multidão Muitas pessoas Ficaram De queijo caído Porque nunca tinham Ouvido falar E muitas pessoas Aceitaram E outras não Na verdade Muitas delas Começaram a bolar Um plano Para maltratar Paulo Mas O evangelho Foi pregado ali E no outro sábado Mais pessoas Vieram para ouvir Paulo falar Então As pessoas Que odiavam Paulo Que estavam Chamando Paulo De heresia Falava heresia Mentiras sobre Deus Mentiras sobre Deus Então Essas pessoas Começaram a expulsar Querer expulsar Paulo e Barnabé Ali de Antioquia Da Psídia Mas A mensagem Que Jesus Cristo É filho de Deus Salvador Foi pregada Ali em Antioquia Da Psídia Mas Eles continuaram A viagem Continuaram a viagem Saíram ali de Antioquia Expulsos Mas pense que isso Parou eles De jeito De maneira alguma Chegaram ali Em outra cidade Chamada Icônio Rebita comigo Aí na sua casa Icônio Então Eles chegaram Em Icônio E a Bíblia fala Que eles ficaram Por muito tempo Ali em Icônio Foi a cidade Que eles mais ficaram E eles falando Corajosamente Sobre a mensagem Da salvação Sobre a palavra De Deus Até que Muitas pessoas Aceitaram Jesus Como Senhor Salva toda a vida Delas As pessoas Se alegravam Com Paulo e Barnabé Mas Assim como em Antioquia Muitas pessoas Não gostavam De Paulo e Barnabé Muitas pessoas Começaram a chamar Paulo De herege Falar que Paulo Falava mentiras Sobre Deus Isso que significa herege Falar heresias Sobre a palavra De Deus Então Eles começaram A bolar um plano Para apedrejar Paulo Mas não estava Só eles ali Eles estavam Com muita Eles eram Uma multidão Tão grande Tão grande Tão grande Que eles começaram A querer maltratar Paulo e Barnabé Mas eles souberam disso O Espírito Santo Que habitava neles Falou para eles Então eles tiveram Que sair ali de Cônio Mas A mensagem da salvação Foi pregada ali de Cônio Que Jesus Cristo É filho de Deus Salvador Então eles continuaram A viagem Saíram ali de Cônio E chegaram em uma outra cidade Chamada Listra Repita comigo Listra E ali eles viram Um paralítico De nascença E aquele paralítico Ele não conseguia andar Desde quando ele nasceu Isso que significa Um paralítico De nascença Imagina só Quando ele era pequeno Quando ele tinha Seis anos de idade Ele não brincava De pega-pega Com os amigos dele Ele não tinha como Sabe quando você está apertado Querendo ir no banheiro E você vai correndo no banheiro Ele não tinha Não tinha essa oportunidade De ir correndo Para algum lugar De chegar na sua Na sua casa Talvez Lá na sua cozinha Fazer uma comida para ele Porque ele não andava Ele dependia das outras pessoas Aquele era um paralítico De nascença Mas Deus olhou para ele E ó O Espírito Santo Falou no coração de Paulo Que ele deveria ir lá Então ele chegou perto Daquele paralítico E Paulo falou Em alta voz Bem alto Levante-se Fique de pé E sabe o que aconteceu Com aquele paralítico? Ele começou A dar os seus primeiros passos Aquele paralítico Que nunca havia andado Na vida Começou a andar Pela primeira vez E sabe quem transformou A vida daquele homem? Foi o próprio Jesus Cristo Jesus Cristo Filho de Deus Salvador Deus transformou Aquele homem Mas você sabe né Que não foi Paulo Que fez esse milagre Na verdade foi Deus Através da vida de Paulo Mas as pessoas Da região de listras Não estavam pensando assim Pessoas começaram a falar Que eles eram deuses Paulo e Barnabé São deuses E começaram a chamar Eles de Zeus E Hermes Começaram a falar E pessoas De outras cidades Começaram a ir Para a listra Falar Que eles eram deuses Então começaram a ir Muitas pessoas E falar Nossa São deuses São pessoas Que fizeram milagres Olha só Você acha que Paulo falou Uau É isso aí Eu sou Deus É me chamem de Deus Hermes E Zeus É isso mesmo Você acha que Paulo Falou isso? Com certeza não Paulo olhou para eles E disse bem assim Vou ler para vocês aqui Por que vocês estão falando Essas coisas? Eu sou humano Que nem vocês Eu não sou Deus Na verdade Quem fez esse milagre Quem vocês devem acreditar É em Deus Que fez o céu A terra E o mar E todo o mundo Esse que fez o milagre É esse Que Que vocês devem acreditar Entregar as suas vidas Quando Paulo Falou aquilo Muitas Muitas daquelas pessoas Da multidão Acreditavam Na mensagem da salvação Mas outras delas Continuaram falando Eles são deuses Eles são deuses E isso Atraiu A curiosidade Daquelas pessoas Que já não gostavam De Paulo e Barnabé Ali em Antioquia da Psídia E ali em Cônio também Então eles foram Para Listras E começaram A planejar O apedrejamento De Paulo novamente E dessa vez Eles apedrejaram Paulo Eles apedrejaram Tanto 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 Crianças Paulo Que eles puxaram Ele Para fora Da cidade De Listra E ele chegou A quase Morrer A Bíblia fala Que o rosto Dele Estava Estava Irreconhecível Não dava Para reconhecer As pessoas Davam ele Como morto Quando ele foi Puxado Para lá A Bíblia fala Que os discípulos Outras pessoas Foram lá Com ele Trataram dele E ele ficou Melhor Ele ficou Bom E ele voltou Para Listra Como assim Paulo Voltou Para Listra Nada parava Paulo Sabe Ele reconheceu Jesus Cristo Como o Senhor E Salvador Da vida dele E ele sabia A missão Da vida dele Que era falar Por todos os cantos Que Jesus Cristo Era Filho de Deus Salvador Então ele voltou Para Listra Depois Depois de algum tempo Ele saiu De Listra E foi para um Outro local Chamado Derbe Repita comigo Aí na sua casa Derbe Então ele foi Para um outro local Chamado Derbe E ali em Derbe Eles também pregaram Que Jesus Cristo Era Filho de Deus Salvador Depois de Derbe Eles voltaram Para Listra E Cônio Antioquia Da Psíde Atalha Falando Essa mensagem Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Salvador Para você acompanhar Essa história Essa viagem Que durou Mais ou menos Três anos Você vai ver Agora No mapa Agora Nós vamos revisar Nossa primeira Viagem missionária Aqui no nosso mapa Que começou aqui Lá onde tinha A igreja base Aqui na Antioquia da Síria Eles então Partiram para Essa cidade aqui Seleucia Foram então Pegaram um barco Vieram aqui Para a ilha de Chipre Nessa primeira cidade Aqui Salamina Vieram aqui Para Paphos Onde tinha Aquele feiticeiro O Bar Jesus Ainda aqui Dessa ilha Pegaram um barco Subindo Vieram aqui Para a cidade De Perge Para a Antioquia Da Psídia Icônio Listra E Derbe E Paulo e Barnabé Eram corajosos Porque depois que eles Chegaram em Derbe Depois de tudo Aquilo que eles tinham passado O que eles fizeram? Eles retornaram Voltaram aqui Para a Listra Voltaram Para Icônio Para a Antioquia Da Psídia Para Perge E depois disso A Bíblia fala Que Paulo e Barnabé Retornaram lá Para a Antioquia Da Síria Para a igreja Base E sabe por que Paulo e Barnabé Tiveram toda essa coragem Porque eles fizeram Toda essa viagem Porque eles entenderam Que Deus tinha Um propósito Para a vida De cada uma Daquelas pessoas Que eles passaram Que Deus transformou A vida daquelas pessoas E da mesma forma Como Deus tinha Um plano Para todas aquelas pessoas Deus também tem Um plano Para você Para que você Também Entenda que Jesus Cristo É o Filho de Deus Salvador Deus tem um plano Para você Nesse ano E essa foi só A nossa primeira Viagem missionária Continue aí Preparado Porque a partir Desse domingo Vamos ter Muitas outras viagens Fique com Deus Até semana que vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho